Sucessão ou sequência Definição Bom pessoal, essa é a videoaula que nós iremos iniciar sobre PA e PG Começando por sucessão ou sequência E já peço, se você puder, dê aquele like para que possa te ajudar o nosso canal Ok? Vamos lá! Então a definição de sucessão ou sequência é o seguinte É todo o conjunto que consideramos os elementos dispostos em certa ordem Exemplos O conjunto ordenado janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante É chamado de sequência ou sucessão dos meses O conjunto ordenado 0, 1, 2, 3, 4, 5 É chamado de sequência ou sucessão dos números naturais O conjunto ordenado 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante É chamado de sequência ou sucessão dos números naturais pares Sequência numérica Se os elementos de uma sequência forem números reais, a sequência é denominada sequência numérica Então, se a sequência for em números reais, a sequência tem o nome de sequência numérica Sequência numérica é todo o conjunto do número disposto em uma certa ordem Uma sequência numérica pode ser finita, ou seja, ter o fim Ou infinita, não ter fim Exemplos 2, 5, 8, 11, 14 é uma sequência finita Porque acaba aqui no 14 Menos 3, 4, 8, 10 e assim por diante É uma sequência infinita Porque não termina no 10 Ela continua infinitamente Representação de uma sucessão A representação matemática de uma sucessão é A1, A2, A3, An-1 e An Em que A1 é o primeiro termo, ou seja, se lê A índice 1 A2 é o segundo termo, onde se lê A índice 2 An, que é o edésimo termo, que lê A índice N Exemplo Dada a sequência 2, 5, 9, 14, 20, 27 Calcular o A4 e A1 menos 2A5² Então, olha só Esse aqui é o meu A1 Então, esse aqui é meu A2, meu segundo termo O A3, meu terceiro termo E o A4, o meu quarto termo Ou seja, o A4 vale 14 Aqui ele diz o seguinte A1, que é o primeiro termo, menos 2 vezes A5² Ou seja, 2 vezes o quinto termo elevado ao quadrado Então, o meu A1 é 2 Então, fica 2 menos O meu aqui é 2 vezes Aqui, olha Dessa formulazinha aqui Do A5 Bom, se esse é o A4 Logo, 20 é o A5 Então, você tem 2 vezes 20 elevado ao quadrado Fazendo o cálculo, a gente tem 2 menos 2 vezes 20 ao quadrado é 400 Então, 400 Logo, 2 menos 2 vezes 400 800 Então, 2 menos 800 798 Determinação de uma sucessão As sucessões são dadas, em sua maioria, por meio de uma regra chamada lei de formação Que nos permite calcular qualquer termo da sucessão Vejamos alguns exemplos Exemplos Escreva a sucessão em que A N é igual a 2 N N pertencente a 1, 2, 3, 4, 5 Achar os cinco primeiros termos da sequência dada por A1 igual a 3 E A N mais 1 igual a N mais 5 E N pertencentes a naturais sem o zero Então, nós temos Para N igual a 1 Logo, A1 é igual a 2 vezes 1 Que é da fórmula aqui Que é igual a 2 Para N igual a 2 A gente tem A2 igual a 2 vezes 2 Que é 4 Para N igual a 3 A gente tem A3 Que é igual 2 vezes 3 Que é 6 Para N igual a 4 A gente tem A4 Que é igual a 2 vezes 4 Que é 8 Para N igual a 5 A gente tem A5 É igual 2 vezes 5 Que é 10 Ou seja, a sequência Ou seja, a sucessão Desse valor aqui Nessa formulazinha É o seguinte 2 4 6 8 E 10 Que eu consegui resolver Em relação a essa fórmula Com esses valores aqui Ok? Aqui a gente tem Que A1 É igual a 3 Então Mantendo a gente tem A igual a 1 Mais 1 Que é igual A1 Mais 5 Logo a gente tem A2 Que é igual 3 mais 5 Que é 8 Logo a gente tem A2 mais 1 Que é igual A2 Mais 5 Logo A3 É igual O A2 Que é 8 Que eu achei ali Mais 5 8 mais 5 13 Observa que eu estou utilizando Essa fórmula aqui Para complementar O A1 No começo E para poder achar Os outros termos Estou substituindo O N Por cada valor Que eu vou encontrando Achei o A2 Troco por 2 No caso Agora o A3 A gente vai ter A3 mais 1 Que é igual A3 Que é igual A3 Mais 5 Então fica A4 Que é igual O A3 Que é 13 Mais 5 Então A4 É igual A18 E para finalizar A gente tem O A4 Mais 1 Que é igual A4 Mais 5 Então A5 É igual O A4 Que é 18 Mais 5 18 Mais 5 23 E assim A gente encontra Todos os termos Que serão O próprio 3 Que é o A1 O A2 Que é 8 O A3 Que é 13 O A4 Que é 18 E o A5 Que é 23 Então Não esqueça De baixar A folha De exercícios Dessa primeira aula De PA e PG Clicando aqui Nessa figura E se caso Você tiver Algum tipo De dispositivo móvel O link Se encontra Também Nas descrições De este vídeo Um grande abraço Muito obrigado E te aguardo Na próxima aula Valeu E aí Gostou? Curta nosso Vídeo Não esqueça De adicionar Nos seus favoritos Inscreva-se Em nosso canal Acesse A nossa página Principal Conheça Nossos parceiros E a playlist De vídeos Que eles têm Em nosso canal Não entendeu Alguma coisa Da videoaula Envie para mim Duvidas Arroba Professor Tiago Machado Ou deixe nos comentários Deixe nos comentários Deste vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma